Vamos bater a cabeça Em nome de Pai, Oxalá Vamos bater a cabeça Em nome de Pai, Oxalá Para saudar o nosso terreiro Para saudar o nosso congá Para saudar o nosso terreiro Para saudar o nosso congá Vamos bater a cabeça Em nome de Pai, Oxalá Vamos bater a cabeça Em nome de Pai, Oxalá Para saudar o nosso terreiro Para saudar o nosso congá Para saudar o nosso terreiro Para saudar o nosso congá Epa, babá Epa, babá